E aí o Super Cinezão, hein? Dedicado ao povo de Colombo, DJ! E a galera da Privilege tá aí! A galera também da Tintafrano aí! Olha! Cheguei a enfiar, olha! 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 Nossa! Olha! Olha, cara! Eu não vi ainda assim, viu, cara! Nossa, rapida! Olha! Nossa, rapido! Galera, vai a delírio Só me cruzando tudo agora, pra os caras pagarem um pau Isso, perdão Não, não vai Ah, você é doido? Vai jogar na internet? Ah, com certeza Fazer sucesso lá Não era parada Aí é só pros ninjas, amigão Ricardo Pinto é o que liga Tudo de bom